Pois não, seu Juarez. Estou percebendo que o senhor está meio cabisbaixo, meio triste, meio envergonhado. Tem algum assunto aí que está deixando o senhor cabisbaixo? O que está acontecendo? Doutor, eu estou até com vergonha de dizer, doutor. É um problema de morroia. Já fiz de tudo, já fiz chá, já fiz chá de tudo quanto foi. Até de bananeiro já fiz chá, doutor. E não tem jeito. É daquela de botão. É, sim, senhor. Triste. O senhor vai fazer o seguinte, o senhor vai pegar o anel. Ah, e? Não aquele do dedo. O senhor pega o anel, o senhor tira o anel. O senhor vai lixar. Lixa, 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 lixa. Quando ele estiver bem quentinho, o senhor tira a roupa e coloca em cima da hemorróida. Mas isso aí vai curar a minha hemorróida, doutor? Se vai curar a hemorróida, eu não sei, mas o seu caneco vai ficar uma joia. Bota pra atorar! Se vai curar a hemorróida, eu não sei, mas o seu caneco vai ficar uma joia. Ixi, que onda é essa, meu irmão? Seu Juarez, o senhor tem 55 anos de idade, namorando uma moça de 18 anos de idade. O senhor tem terras, tem fazendas. Será que essa moça não está interessada nessas terras do senhor, seu Juarez? Está nada, doutor. Essa moça que eu estou com ela é muito religiosa. Ah, ela frequenta muita igreja, não é isso? É nada, doutor. Toda vida que ela me vê, ela pergunta. E o Novo Testamento? E o Novo Testamento? Pois não, seu Juarez. O que pergunta o senhor quer fazer? Doutor, qual é a semelhança entre um ginecologista e um porteiro de boate? Ginecologista e porteiro de boate? O senhor quer saber a semelhança entre os dois? Isso mesmo. A semelhança é que os dois trabalham onde os outros se divertem. Mais alguma pergunta? Não, senhor. Ai, que pergó. Próximo. Licença, doutor. Bom dia. Pois não. Qual é o seu problema? Não, doutor. O problema hoje não é comigo, não. Eu vim só marcar com a senhora aqui que eu quero trazer mamãe para uma consulta. Porque mamãe fica muito preocupada com a família. Essa semana aconteceu o casamento da minha irmã, sabe? Foi uma festa grande, muitos convidados. E durante o dia todinho, mamãe ficou muito preocupada com a minha irmã. Minha irmã passou o dia com dor de cabeça. Sei. Eu acho que é o estresse, a correria, dá essas dores de cabeça mesmo. Aí durante o dia, doutor, não tinha nem uma farmácia por perto. Mamãe preocupada com a minha irmã com dor de cabeça, sabe? Aí quando terminou a festa, que os convidados foram tudo embora, a mamãe pegou a moto e foi lá na farmácia. Aí quando a mamãe voltou, minha irmã já estava com o noivo dentro do quarto, sabe? Aí a mamãe foi e bateu na porta do quarto e disse, filha, a cabeça já passou. Aí minha irmã disse, já, mamãe. Ai. Só olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? A minha doutora, diga logo alguma coisa aí que eu já estou nervoso aí com os exames da minha esposa. O que foi que deu nesse exames aí, irmão? Já estou aflito. Olha, aqui está tudo normal. Ferretina, colesterol. Mas eu estou vendo aqui que sua esposa está precisando de verdura, ferro e cálcio. Olha, doutora, verdura, ela vê quase toda noite. Ferro, toda semana. Agora se a senhora puder botar um cálciozinho, modo que ele está meio folgado mesmo, viu, doutora? O seu estado civil, o senhor é casado com ela ou só é junto? O meu estado civil é quase viúvo, doutora. Quase viúvo? Como é isso? É assim, doutora. Toda noite quando eu me encosto nela, ela se finge de morta. Bom dia, doutor. Oi, bom dia. Tudo bom? Mais ou menos, doutor. O que está acontecendo? Doutor, eu vou deixar de ser professora, doutor. Essas crianças eu não estou mais aguentando, doutor. Não, não faça isso. A senhora é professora de criança, tem o dom de transmitir conhecimentos. Ontem eu estava na sala de aula, o Joãozinho. Sabe o que o Joãozinho me perguntou, doutor? O que foi que ele perguntou? Professora, um menino como eu pode ter filho? Eu disse, não, Joãozinho. Você só tem oito anos. E uma menina como Mariazinha pode ter filhos? Eu disse, também não, Joãozinho. Ela só tem oito anos. Ele olhou para a Mariazinha e disse, Tá vendo, Mariazinha? Eu não disse que não tinha perigo? Aí, outro dia, doutor, Mariazinha me perguntou outra coisa, doutor. O que foi que a Mariazinha te perguntou? Ela perguntou, professora, porque menino tem pintinho e menina não tem pintinho? O que foi que a senhora disse para ela? Eu disse, minha filha, quando você crescer, se você tiver juízo, você vai ter um pintinho só para você. Aí, ela disse, e se eu não tiver juízo, professora? Eu disse, você vai ter vários pintinhos. Vocês estão sabendo que já tiraram o padre daí da paróquia? Já tiraram? Foi embora. Não dura um, né? Lá vem o novo ali, ó. Gente, lá é o novo padre. É isso aí, é, Goiás. É isso aí. Começa, padre. Ô, Deus abençoe, filho. Tudo bom? Bom dia. Bom dia. Eu sou o padre novo da paróquia. Estou meio perdido aqui na cidade, na comunidade. Onde é que fica a catedral que eu não estou encontrando? É ali, seu padre. Pode dar o bar direito aí, na sua primeira rua aí. Ah, obrigado, meu filho. Domingo, apareça na igreja. Eu vou ensinar para vocês o caminho do céu. O caminho da igreja, imagina do céu. Olá, padre. Ai. Então, seu Juarez, qual é o problema do senhor? Doutor, o problema não é eu, doutor. O problema é minha esposa. Eu vim aqui para o senhor passar um remédio para ela, doutor. O que está acontecendo com dona Creuza? Doutor, é naquelas horas, doutor, da cama, né? O senhor está achando que ela está fria, sem apetite para aquelas horas? Isso mesmo, doutor. Eu procuro ela, ela é toda estranha, toda fria. Aí, essa noite, eu procurei ela, essa noite, doutor. Ela disse, não, estou toda limpinha. Amanhã eu vou para o ginecologista. Aí, o que foi que o senhor fez, depois que ela falou isso? Eu disse, ah, quer dizer que amanhã você vai para o ginecologista, é? E, por acaso, amanhã você tem dentista também? Ô, seu Juarez, eu estou analisando aqui os exames do senhor. Não está muito legal, ferretina, colesterol. O senhor está bebendo bastante. Está bom de dar uma pausa nessa bebida. Bebida não é legal, não contribui em nada. Dá uma pausa na bebida e o senhor vai ficar bom. Tudo vai voltar ao normal. O senhor está bebendo todo dia, seu Juarez? Doutor, o meu avô morreu com 95 anos de idade. Mas ele bebia todo dia? Não, doutor. Ele cuidava só da vida dele. Juarez! Oi, Cris! Juarez, lá vem aquele deputado que deu as coisas para a gente votar e a gente não votou nele. Olha ele ali. É mesmo? E como é que ele sabe, Cris, que a gente não votou nele? Eu não sei, não. Eu só sei que ele está vindo aí. Ele vai levar as coisas. Vamos entrar para o dele. Entra o seu tempo. Eita, mano! Oi, oi! Oi! Opa, tudo bom? Opa, Margal, tudo bom? Ainda lembra de mim, amigo? Lembro-se, senhor. O senhor lembra que você tinha oito votos, você perdi a campanha, cadê as coisas? Porque o senhor não votou comigo. Votemos, senhor, como é que você sabe? Votemos! Votemos, votemos! Votemos, votemos, não. Eu vim pegar as coisas. Não, senhor, as coisas... O senhor não tem palavras. Não tem palavras. Votemos, senhor. Votemos, votemos. Eu não tirei nem o voto da comunidade. O senhor não votou. O senhor não vai derramar as minhas coisas. Vou levar, vou levar. Eu não sei do senhor. Como é que você sabe que eu não votei? Eu votei sim. Olha aí, querido. Está vendo aí, querido? Eu não vou levar as minhas coisas. Eu não vou levar as minhas coisas. Mande essa criatura e procurar uma lavagem de roda. Eu estou chegando aqui no metro. Não tem a calma, homem. Olha aí, senhor. Doutor, doutor, doutor. O que está acontecendo? Tchau, irmã. Meu amigo foi picar por uma cobra. Qual o seu amigo? Juarez? Sim. Eu vou dizer uma coisa para você. Ninguém morre mais de picada de cobra nesse mundo. Isso é coisa do passado. Isso é coisa de medo. Menos mal. Relaxe, relaxe. Porque o negócio é o seguinte, você vai lá agora onde ele foi picado, aonde a cobra picou, você vai lá, dá uma chupada, tira o veneno, cospe fora e ele vai ficar salvo. Não tem para que agonia. Como é que foi que aconteceu isso? Isso, doutor. É o seguinte, ele foi mijar na beira de uma cerca. Quando ele botou o trem para fora, a cobra veio e... Vixe, foi aí? Foi no Malaquias? Foi no Malaquias. Não, não tem problema. Vai lá. Corre lá onde a cobra picou, você faz o que eu mandei e pronto. Ele vai escapar. Vai, vai para lá. Vai correndo, vai correndo. E aí, Mauro, havia, Mauro, o que foi que o doutor disse, Mauro? Juarez, o médico disse que não tinha jeito, não. Você vai morrer. Ixi, que onda é. Bota pra dorar. Pronto, seu Juarez, aqui os exames estão tudo ok. O senhor fez tudo o que eu pedi e agora chegou o grande momento. Vamos fazer o exame da próstata. O senhor deita naquela caminha, vai ser tudo muito rápido, não tem problema. Tá bom, seu Juarez? Doutor, quando o senhor estiver fazendo o exame, eu vou pegar no Malaquias do senhor. Mas como assim, seu Juarez? Eu não estou entendendo. Por que você vai fazer isso? Doutor, porque eu quero ter a certeza que o senhor está catucando com o dedo mesmo, viu? Uh! 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 Obrigado.